Oi, amores! Oi, amores! Bem-vindo a mais um vídeo. Bem-vindo ao nosso canal Idária Moreno. Bem-vindo, amores! Bem-vindo, meus amores que estão chegando. Bem-vindo! Inscreva-se no canal, dá seu joinha abençoado para abençoar o canal e toca o sininho que assim que eu estiver postando um novo vídeo, você será notificada. Amém, amores? Bem-vindo, meus amores! Bem-vindo! Hoje, amores, vamos estar... Hoje eu vou estar junto com vocês plantando este hortelã pimenta vereagata. Amém? Bem-vindo, meus amores! Espero que vocês gostem. Eu fiquei assim, amores, ontem eu estava passeando na casa de uma amiga, né? E eu vi lá esse... essa planta vereagata e me chamou muita atenção. Fiquei assim, perguntei para ela. Eu olhava assim, parecia um... Eu, para mim, estava entendendo que era mesmo um hortelã pimenta vereagata. Eu falei, um pimenta... Eu nem sabia, assim, para mim foi novidade. Eu não conhecia essa espécie de hortelã pimenta. Eu fiquei assim, né? Ela é uma planta ornamental linda, né? Eu fiquei olhando e falei, o que é isso? Aí ela me disse, é... O hortelã pimenta. Aí, hortelã pimenta. Eu falei, vereagata, que bênção! Então, ela me deu uma muda. E agora eu estou compartilhando aqui com vocês, amores, plantando junto essa... Isso aqui, compartilhando com vocês aqui no espaço, né? Mais uma novidade aqui no espaço. Eu achei linda. Vocês sabem, né? Que a gente plantar hortelã, essas... Capim-cidreira, essas plantas, assim, elas... Repelente a mosquito, por causa do cheiro, né? E aí eu falei, uma ótima ideia para mim decorar a minha área na mesa, alguma coisa, fazer um vaso para mim decorar e, ao mesmo tempo, estar... Esse cheiro, exalando esse cheiro, né? Perfumando. Amores, se vocês pudessem sentir o cheiro, vocês iam estar sentindo comigo. O cheiro magnífico. Um cheiro, assim, muito gostoso, né? E aí, amores, eu falei, né? Eu pensei, compartilhando com meus amores. É uma novidade para mim, viu, amores? A gente vai vivendo e aprendendo. Não tem um dito, né? Que diz assim, a gente vai vivendo e aprendendo. E aí, amor, isso aqui, ó, a maneira como eu estou plantando ele, né? Só aqui, ó. Coloquei o substrato, ó. Só fiz isso aqui. Olha que benção, né? Que... E lá, ó, os dois brotinhos já saindo, né? Os dois brotinhos já saindo. E já tá pronto. Agora, só regar, né? Eu coloquei nesse vaso que eu achei, assim, um vaso ideal para decoração. Então, vou estar decorando com esse. Esse aqui eu tô plantando pra mim mesma. Né? Amei, amei, amores, amei. Esse hortelã, pimenta, veregata. E, ao mesmo tempo, é uma... Ele era um galho bem grande. Eu peguei e dividi, assim, dois. Né, amores? Só você corta. Eu cortei aqui, ó. Cortei ali, já com os brotos, é assim. Né? Ali, ó. Dividi a muda, aqui. Né? Assim, ó. E aqui, eu vou estar plantando aqui, amores. Nesse saquinho, né? Nessa sacolinha, pra fazer uma muda, ó. Né? Então, amores, ó. Muito, muito excelente. Muito lindo. Eu falei, gente, aqui, depois eu vou estar tirando, amores. E tá... Tá colocando em outro vaso. Depois, várias mudas. Vai tá saindo, vai nascer. Eu vou esperar ele prosperar, né? Ele crescer, multiplicar aqui. E depois eu vou estar tirando, fazendo novas mudas, né? Mas esse aqui é especialmente pra mim, esse aqui. Amores, eu amo ervas aromáticas, né? Temperos e essas coisas eu gosto de usar. Essas coisas em casa, por exemplo, a cebolinha, o manjericão. E aquela salsinha, essas coisas, eu pronto. Eu tenho um espaço lá no fundo também, que eu tô começando, né? Que eu amo essas coisas aqui. E depois eu vou estar fazendo um vídeo, mostrando pra vocês. Mas no futuro, que por enquanto ainda eu tô só começando. Porque é muito difícil. Nós que amamos, que somos amantes da natureza. Fica longe, né? Tudo que é natureza, tudo que se diz a natureza, a gente fica encantada, né? Eu sou encantada com esse mundo, esse universo de natureza, amores. Então, muito obrigado, amores. Hoje o que eu tenho para compartilhar com vocês era isso aqui. Cris tá plantando junto com vocês, compartilhando, amores. E desejo a vocês um maravilhoso, um maravilhoso dia abençoado, cheio de muito amor, alegria, felicidade, paz. Muito amor pra vocês, muita felicidade em família. Que Deus abençoe cada um espiritualmente, financeiramente, em nome de Jesus. E tudo de linda a sua vida, meus amores. Obrigado. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Amém? Não esquece, amores, de dar seu like abençoado para abençoar o canal. Amém? E interage, amores. Amo, amo, amo interagir com vocês. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!